Caraca galera, estou jogando uma água aqui, véi Nossa, eles ficaram bravos comigo E aí galera, beleza? Antinata com vocês, com mais um vídeo Estamos aqui E hoje galera, já que o vídeo aí Seguindo a polícia Aqui no game foi um sucesso Se vocês gostaram demais, o vídeo está indo muito bem Bom, hoje a gente vai seguir os bombeiros do game Você está ligado que qualquer Qualquer Queimadura? Falar queimadura Não é queimadura Qualquer explosão, qualquer índice de fogo aqui no game Eles aparecem, certo? Então a gente vai explodir aqui alguns carros Beleza? Os bombeiros vão vir E depois a gente vai seguir eles Para ver o que acontece no dia a dia Dos bombeiros dentro do game Se você não viu o vídeo da polícia Ele está bem recente aí no canal Dá uma olhadinha E sempre fica ligado galera Que aqui no canal nós temos Novidades, curiosidades Dentro do game E também fique a vontade para você opinar De um vídeo De alguma coisa que você gostaria de ver Que talvez seria muito legal Em breve eu vou estar lançando Provavelmente no domingo Fica ligado também Eu vou estar lançando um canal No Discord Onde você vai poder entrar lá E dar as suas dicas E cada dica que você der Se for legal Se realmente vale a pena fazer um vídeo Eu vou tirar um print da dica que você deu E vai sair aqui no canal Beleza Então vamos lá Olha a motoca Que a gente vai seguir aqui Os bombeiros É uma XJ Que eu já trouxe aí no canal O vídeo de hoje Praticamente Do Mike021 Beleza Que é um YouTuber MotoVlogger Será que é bom? Será que é os bombeiros? Será que é os bombeiros? Bom Vamos explodir um carro A gente vai ter que explodir alguém aqui Para os bombeiros chegar Tem que tomar cuidado Para não explodir minha moto Eita bexiga Peraí 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 Eu vou ter que tirar a polícia aqui Senão vai complicar para nós Já que a gente explodiu aqui Beleza Caraca Está pegando fogo ali O cara bateu na minha moto Filha da mãe Não Cadê minha moto Meu Deus Caraca Caraca Essa moto Ela estoura o tanque Facinho Moleque Não, não, não Não quero perder minha moto Ai Peraí pra gente Aí Consertei ela Bom Eu acho que é os bombeiros Né Depois Talvez a gente faz um vídeo Do Dos paramédicos Ali Vamos ver Vamos ver se vai vir Os caras Olha lá Os bombeiros Galera Chegando Olha aí Olha os bombeiros Aí Moleque Vamos ver o que eles vão fazer Caraca Caraca GTA GTA é demais É mano O bagulho é sensacional Olha lá Olha lá Ele está apagando fogo ali Já apagou Calma aí Calma aí Vamos ficar esperto aqui galera Porque a gente vai Saber aí pra onde Que esses bombeiros vai Só que tem mais Algumas ocorrências Volta e meia Tem algumas explosões No jogo O piloto deve ser isso aí Né Não vai deixar O O outro ali Os caras Vai dar moralzinha Né mano Olha lá Aquela coisa Quem vai dirigir Beleza Ó Eles vão sair hein Vamos atrás Vamos atrás pra ver Tá ali mexendo Ué 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 Boa 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 Vamos atrás galera Vamos atrás Pra ver o que acontece No dia a dia Dos bombeiros Agora Como é que chama lá Aquele Do 24 horas lá Esqueci o nome cara Tem um programa Que Polícia 24 horas Mas eu acho que tem Dos bombeiros também Né Ou não Ou eu tô enganado Não sei Vou ver né O que os bombeiros Fazem aí No game Moleque Pior que esse trânsito De Los Santos De Los Santos É maluco mano Será que eles vão lá Pro 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 Corpo de bombeiros Lá Guardar o bombeiro Eles estão Opa Opa Ocorrência Ocorrência hein Meu jogo Meu jogo Tá travando Meu Deus Caraca Deu uma travada Sinistra Inclusive No vídeo da polícia Lá Eu até expliquei Que quando você Usa outra câmera A parada não renderia Isso tudo bem Que o meu PC É ruim não O meu PC é um lixo Veio Olha aqui o corpo De bombeiros Eu achei que eles iam Parar Veio Sei que o meu PC É um lixo Mas galera Se você Reclama dessas coisas É simples Cara Só você ir no link Zinho Doar uma grana E eu posso trocar Um PC Tá complicado Mano Eu penso aqui Eu achei que ele ia parar ali Achei que ele ia paria ali atrás Eu acho que é um corpo De bombeiros Aqui ó Tem um caminhão De bombeiro parado ali Mas eu não sei Vamos ver se ele vai receber Alguma Quando eu tava seguindo A polícia Ela tava na moral De repente Ela ligou a sirene E saiu que nem louca Disparada Tá ligado Bati Saiu que nem louca Disparada Mas tipo assim Não houve uma ocorrência Alguma Mano Vamos ver com os bombeiros Aqui Ó Negócio seguinte Eu vou dar uma acelerada Aqui galera No vídeo E a gente vai Vai saber Se tiver alguma Alguma situação legal E eu Mais você tem um ão E ela É E o Ass Não Para Não Ir Caraca, galera, eles tão jogando água aqui, véi Nossa, eles ficaram bravos comigo Olha isso Cara, eu comecei a cantar uns pneus aqui, véi Que loucura Os bombeiros, vida louca, moleque Eita, eu fiz, cara Caraca, os bombeiros, tudo vida louca Do nada, eles... Eu só cantei pneu do lado, mano Caraca, que troço absurdo, maluco Eu só cantei pneu e eles ficaram bravos ali comigo Bom, vai vir um caminhão de bombeiro e a gente vai continuar seguindo eles aqui, galera Que loucura, mano Que loucura, cara Vamos tirar aqui a polícia, senão não tem como, galera Caraca, que troço absurdo Deixa eu pegar uma moto aqui Ó, uma coisa a gente descobriu aí Que os bombeiros são encrenqueiros, moleque Encrenqueiros Olha só, tem um ali atrás, ali, malandro Caraca, mano Que loucura Vamos ver o que vai dar isso aqui Vamos ver o que vai dar Vocês já começaram a jogar água em mim, mano Rapaz do céu Eu tô mexendo nesse tempo aqui que tá zoado Timer Aí, deixa assim Beleza, vamos continuar seguindo eles aqui Os bichos são encrenqueiros, cara Eu só cantei pneu perto deles e desceram pra me bater, cara E desceram pra me bater, cara E desceram pra me bater 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti